Olá atletas do Mundo Tria, a gente começa mais um performance SA, hoje um performance SA diferente, porque foi um cara que teve muita performance, mas agora ó, já não dá mais, não dá mais, acabou pra ele, mas é um cara que é um ícone do mundo dos esportes de endurance do Brasil, um cara que inspirou e ainda inspira muita gente, talvez o nome mais icônico e famoso do meio de triatlon e maratona, livro que conta a história dele, marrento, divertido, amigo, boa gente, Amilcar Lopes, o Portuga do livro Operação Portuga, bem-vindo ao performance SA. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer aqui, tudo que você falou, tem algumas coisas que eu acho que tá meio errado, né? Essa história de performance, calma, o negócio não é assim. Vamos começar por aí, vamos começar por aí. Você sempre foi um cara de muita performance. Sim. E você já não é mais menino. Como é que faz pra gente ter performance? Você ainda tem performance? E se você tem, que eu acho que você não tem, como é que faz pra manter essa performance? Essa história, o nome performance eu acho muito bacana, né? Porque você tem que balizar as tuas performance com a idade que você tem, fato. Então eu acho que parte dessa performance, eu acho que eu tenho muito ainda, mediante as condições que eu tenho hoje, não é? Pegar um garotão que nem você, assim... Eu tô com 48, vou fazer 50 agora. Então, não engana, isso é gato também. Coisa você tem? Eu tô com 58. Mas corpinho de 20, né? É diferente. Não, eu acho que a performance é o seguinte, você se balizar pelas condições que você tem hoje, principalmente pra gente de endurance, a performance vai muito da cabeça, né? Então eu acho que a maturidade ajuda você a manter a performance. O duro é a recuperação, eu acho que esse é o maior desafio quando você tem idade. Você consegue não ter a mesma performance, lógico, do que você era mais jovem, mas a recuperação realmente é mais difícil, né? Mas a maturidade te ajuda a balizar isso. Você tem vontade de correr maratona de novo? Eu tenho muita vontade. Eu acho que são momentos meio na minha vida distintos, né? Eu acho que com 58 anos, eu acho que eu viver uma maratona talvez com 59 ou até 60 anos, com performance boa, vai ser um negócio também na minha carreira esportiva importante, eu acho. Então tá na tua agenda voltar para a maratona. Eu acho que sim. Quando foi a última que você fez? A última? A última maratona bem feita foi aquela de Chicago, né? Em 2006? 2006. Depois eu fiz algumas meias, enfim. Você nunca mais fez maratona depois daquela? Não, nunca mais fiz. Eu acho que o Ironman foi antes isso. A última que eu fiz foi Chicago mesmo. Então eu não fiz mais maratona. Depois que eu dei aquele cuno em vocês, eu resolvi parar, aposentar, não precisava mais fazer mais nada. Eu vou relembrar aqui, para quem também não leu o livro Operação Portuga, quem não leu, lê, porque o livro é muito bom. E a gente trouxe ele, ele já falou várias vezes, eu já trouxe ele várias vezes em programas que eu já tive, enfim. A história dele é muito famosa, mas eu quis trazer até para falar o que ele tem feito depois no livro. O livro é o seguinte, e lá no livro não conta isso. Ele tinha duas horas e quarenta e oito na maratona. Sim. Eles se juntavam lá com os amigos, no almoço, no Eco, na qual o João Paulo Diniz, o falecido e querido amigo João Paulo Diniz, era o dono do Eco. E eles faziam uma mesa lá, e ele era o rei da mesa, ele tirava a sarra de todo mundo, encheu o saco do João, enfim. E um dia, um Zé Mané qualquer que fui eu, fiz duas horas e quarenta e seis, na primeira maratona. E aí, um dia eu fui lá sem querer no Eco, e os caras, a gente conta essa história, o João Paulo Diniz, de novo, me viu, ele veio até a porta e começou a fazer o cumprimento dos deuses, né? De quando você cumprimenta o rei, né? O rei da Inglaterra. E eu falei, João, para, pelo amor de Deus, porque é até sem graça. E aí começou o fim do reinado do Portuga, porque aí ele teve que ir lá para Chicago, se esforçou muito, treinou muito, 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 e meteu duas e quarenta e três. E aí o livro nasce nesse duas e quarenta e três. Exatamente, exatamente. E ele volta depois a ser o rei da mesa do Eco, mas muito rapidamente, porque isso foi em dois mil e seis, em dois mil e nove, muito rápido, eu já desbanquei ele de novo. E aí eu penduro o tênis dele, ele não volta mais. Bom, vou explicar como é que é essa linha do tempo, que não é bem assim. Primeiro, foi bom de você lembrar do João, sabe? Uma falta que ele faz para a gente aí, muito grande. O João tinha essa história de sempre querer falar que eu era aposentado, sempre. Ele olhava para mim. Então, quando eu fiz a maratona, ele teve que me aguentar muito tempo. Quando você bateu a maratona... Aposentou. Você levantou um negócio nele e falou assim, agora eu vou aposentar ele de qualquer jeito. E foi aí que você sabe muito bem o desafio lá, na situação, que eles chegaram quando você bateu, fez os dois cinquenta e seis, e eles falaram assim, bom, agora para você acabou e tal. E eu falei assim, não, eu vou lá e vou fazer mais rápido do que ele. Eu vou lá e vou fazer mais rápido. E aí... E na época, é que hoje mudou com tênis de placa, treinamento, gel, pacete A4, na época, você fazer sub-3 era algo inimaginável. Não, foi... A gente sabe, quem corre, sabe a evolução do que hoje o equipamento trouxe para... Quando você fala de 2,46 e ele com 43 anos chegar e falar, vou bater os 2,46 naquele nível que era naquela época, é um negócio inimaginável. Era bem, era bem quase que quase impossível naquela situação, porque você, claro, você não é um atleta profissional, então você depende do teu tempo e conciliar com o trabalho para poder fazer isso. Mas eu acho que a nossa performance, e você viveu isso, a situação dos equipamentos que a gente tinha. Aliás, hoje todo mundo corre com tênis de placa muito mais alta, a gente, ao contrário, ia com tênis pequenininho. A minha vida não tinha GPS. É, era um absurdo. Você tinha que fazer uma colinha na mão, dos quilômetros que já passaram, a gente ia passar. Cansei de fazer um esparadral. A colinha? É, cansei. Aliás, tem uma passagem muito engraçada, porque eu sempre, eu fazia a prova mediante, você sabe, o que a gente treinava. Então, a gente tinha um target, eu vou passar 10 para isso, vou passar 21 para isso, a gente não tinha... Aliás, eu nunca corri com relógio, eu sempre olhava o relógio da prova. E a primeira cola que eu fiz, que foi a maratona de Nova York, você não falou aí, que nunca ninguém tinha quebrado as 3 horas, e eu fui lá, meti 2,56. Começou essa história... Que ano, que ano? Meio do Porto, 99, a última maratona do século aí, que os caras falaram. Eu falei para o Marcos Paulo, eu falei, eu vou fazer essa daí, antes de acabar o século, eu vou pegar os teus alunos e vou fazer para baixo de 3 horas, porque nunca ninguém fez. Ele chorou de dar risada. Nova York, ele falou, chorou, imagina, Nova York tem subida, você não vai fazer, não vou. Aí eu fiz a colinha, e é engraçado, quando eu tinha que passar tudo em quilômetro, eu falei, os 10 eu vou estar aqui, os 21 eu vou estar aqui. Pô, na hora que eu chego lá, em milhas, para fazer aquela conta no meio da corrida. Você já está com a cabeça embaralhada? Já estava toda, porra, agora eu vou fazer, como é que eu faço em milhas? Bom, enfim, a gente sempre fez aquela colinha. Voltando para essa história do equipamento, a gente comprava o tênis mais baixo que tinha. Era. Então, era um negócio, fora a lesão que vinha, né? Hoje, os caras treinam com tênis totalmente adequado. Então, eu hoje já cheguei a testar os tênis de placa. É inacreditável, inacreditável a mudança de performance que tem. Às vezes a gente fala assim, mas é muito pouco. Mas quando você chega nesse limite, né? É muito. É muito diferente, entendeu? Mas aí eu fiz 2,46, você chega para os caras e fala, vou bater ele, e aí? Ah, vou bater ele. Aí começaram a dar risada também, é a mesma coisa. Não, vou bater, aí falam assim, não, agora vocês vão ter que me dar uma grana. Então, aquela brincadeira com o João, você vai ter que financiar. Não, eles não quiseram pagar. Você tem que achar comigo isso aí. Eu não quis pagar. Falei, bom, vamos fazer aquela brincadeira. Aí eu fui e fiz a... Chicago 2006, 2,43. 2,43, que foi um desafio muito grande para mim naquela idade. 43 anos. É, 43 anos, fazer aquela... Aí eu tive lesão antes, então foi um negócio muito, porque justamente a gente não tinha equipamento adequado. Hoje eu acho que as pessoas têm muito mais lesão. Aí foi aí que nasceu todo esse desafio. Por quê? Quando a gente fez isso daí, eu fiz os 2,43, eu chegava para o Marcos Paulo e falava assim, não adianta você ficar treinando essa garotada. Isso aí não funciona. É tudo cheio de tomar comidinha e não sei o quê. Aí é que saiu aquela história. Eles chegaram e falaram assim, isso vai quebrar o nosso negócio. Vamos arrumar uns caras bons aí para acabar com o reinado do Portugal. O Marcos Paulo chama os melhores alunos. Eram três. No almoço, também no restaurante que o João era dono, na Rua Mauri, que era o dressing. O Fábio Rosa e o Marcos Paulo. O Portuga também foi, chegou atrasado, marrento. Ali nasceu o Portuga e dos três alunos, dois deles batem e um tem a situação mais legal do livro, que aí vocês precisam ler o livro. Enfim, e aí vira um livro. O negócio é tão legal que vira um livro. Vira, vira. Aí tem histórias no meio aí, para o pessoal ler, que é bem legal. E existe um projeto que talvez deixe de ser um projeto para virar filme, porque o livro é tão bom que acho que vai virar filme. Cara, bonito que nem eu. Tem que virar filme. Tem que virar filme. Bonita. Tem que virar filme. Eu quero saber o seguinte. E depois do livro? O que você tem feito? Você sumiu, além de ter aposentado, não parou de correr, ficou amigo do Ronaldo Fenômeno, vai para Ibiza com o Ronaldo amigo Fenômeno. Sai com o Ronaldo Fenômeno. O que você está fazendo de bom, além de ficar amigo do Ronaldo Fenômeno? Primeiro, o Ronaldo quase não bebe. Essa é a verdade. Todo mundo bebe. E eu treino muito com ele, aliás. Nós vamos para Ibiza todo dia de manhã. Você está treinando mal ele, então. Então, todo dia de treinar, a gente de manhã treina lá. O que você treina? Ah, tem um campo lá. Você está gordo, meu. Eu faço o circuito. Não, porque ele come. Come, come, né? Mas treinar, ele treina bastante. E, aliás, eu vou te falar. Pouca distância é muito forte, cara. É, ele é um monstro. É um negócio... Não, eu sou fã dele. É muito... O cara é um monstro. É, muito forte. E a cabeça do atleta profissional ainda mantém. Enfim, a performance diminui, claro, o peso, mas... Na idade, peso, tudo, né? Metabolismo. Isso. Aí, o que eu fiz depois? Tem uma história até bacana pra contar. Ele não bebe, irmão? Acho que ele bebesse. Não, não bebe, sabia? Não bebe. Tá bom. Ele tem uma vida até que muito regrada. O problema é que ele come bastante só, né? E ele é um cara de estrutura... Ele é muito grande. A gente lembra dele jogando fininho, mas ele... A família, todo irmão, é tudo grande. Mesmo jogando, ele já era muito forte. Então, eu acho que na época da Europa, essa história de você ser muito forte pra aguentar e a posição dele é de tomar porrada, ele teve que fazer... De arranque, né? Muita musculação e tal. Agora, o irmão é forte, todo mundo é grande lá. A gente imaginava ele fininho por causa dessa história, mas a estrutura dele é grande. Enfim... O que você fez depois? Aí, depois, essa história de aposentado é muito engraçada. Porque daí, depois que você fez aquele tempo garotão e todo mundo... Porque existe uma diferença que é o seguinte... Tudo é tempo corrigido, né? Hoje, você põe uma corrida e você bota um coelho. Por que você bota um coelho? Porque todo mundo vai atrás daquele cara. Comigo foi assim, se eu não tivesse feito, vocês não tinham feito esse tempo nunca. Mas, como vocês eram mais garotão... Eu fiz 2,36 com 40 e... Eu fiz em 2012 com 40 anos, 2,36. Depois eu fiz Boston, 2,39 com 47. Então, acabou. A renalda acabou, português. Tempo corrigido, tempo corrigido. Acabou. Sem placa, com timex, tem coelho, sem nada. Ah, não. Eu sempre tenho coelho. Eu era o coelho sempre de vocês. Sempre eu era o coelho. Você foi o coelho todo mundo. É verdade. E aí, depois, com esse chassizinho de grilo, você tem que correr melhor que eu mesmo. Mas, enfim, depois. O que aconteceu depois? Você está enrolando para falar o depois. Não, pera. Você fez depois uma página em branco. Não, tem performance. Isso aqui está que nem debate. Não é performance. Vou te falar performance. Eu depois já tinha realmente, não corria tanto. E eu tenho uma filhada que tem uma casa na Boa Vista. E aí, ela chegou e falou assim, Dindo, você corre muito bem. Eu te escrevi para a corrida que vai ter aqui. Uma corrida de 7 km. Eu falei, mas o Dindo não corre faz tempo, né? Não, mas vai correr e você vai ganhar, né? Você vai ganhar, lógico. Se é meu Dindo, você vai ganhar. Bom, ele tinha essa meia, essa obrigação. E nem lembrava disso. Era uma sexta-feira. Quando chegou no domingo, ela me acorda de manhã. Vamos, vamos, está aqui a prova. E eu tinha tomado um vinho um dia antes. Bom, zero. Fui lá para a prova, cheguei lá. Era uma corrida, sei lá, devia ter uns 80, 100 pessoas. Uma molecada fininha, tipo que nem você, cheia de relógio, não sei o que, equipamento. Placa, tênis de 20 centímetros. Isso, e corria já aquecendo. Tênis kanguru, tênis kanguru. Você não corre mais, circula. Bom, e eu estava lá, meio despretenciado, despretencioso, assim, para correr. E aí eu vou me posicionar na largada. A gente sempre correu, então a curva era para a esquerda, eu sabia. Então eu fui para o lado esquerdo para poder largar. Quando eu me posiciono para a largada, aquela molecada toda aquecendo, cabelo branco, chegou para mim e falou assim, olha, tio, a gente vai largar forte? É melhor sim um pouquinho para a direita aí, porque pode atrapalhar. Eu olhei, né? Falei, pô, ninguém me conhece aqui. Tudo bem, perfeitamente. Fui para o lado esquerdo, os moleques se posicionaram, tudo, pá, deu a largada. Era uma descida assim, aquela tropa de cabalo paraguaio. Com 50 pulgórias, está descida. Só valentão. Aí aquele negócio, faz a curva lá, deu atrás, salsegui. Aí eu vi que tinha subida no topinho da subida, começou a ficar, começou a esticar, esticar, esticar. Quando chegou no topo da subida, só tinha os quatro. Aí eu falei, agora. Aí colei nos quatro, os caras olharam, meio assim. Malaco, experiente, hora de voo. E aí quando eu cheguei lá e colei nos quatro, os caras olharam para mim e falaram, o que esse cara está fazendo aqui? O que o vovô está fazendo aqui? Respiração tranquila. Cheguei para ele e falei assim, olha, seguinte, os caras correndo. Eu falei, está muito quente. Eu vou na frente e espero vocês lá na chegada. E despachei. Bom, ganhei a corrida. Ganhou? Ganhei. Quando eu ganhei a corrida, minha filhada estava, não sei o que, cheguei morto, mas ganhei a corrida. Era assim, olha, os caras falaram, quem é esse cara que vai lá e conversa com a gente? Aí todo mundo falou, é o Portuga. Então, o Portuga, ele pegou uma fase de atletas muito bons, mas como eu fiquei meio assim, deu aquela barrigada. Mas acho que agora os caras não vão esquecer mais o Portuga. É isso, pelo menos, ou não? Você está magrinho. Estou, ainda estou bem. O que você está planejando? Você sempre tem um planejamento que você não fala. Vamos falar aqui a real. O que você está planejando? Bom, eu acabei de fazer o meio Ironman, corri no meio Ironman, do 70.3 para... Aquele era o meio Ironman de São Paulo, que já faz um tempo, mas enfim... Isso, e para homenagear o João. A gente fez uma equipe por causa do João Paulo, ele já estava inscrito na prova. Vocês fizeram o chip dele? Fizemos com o chip dele. Igual por tudo, o Olímpico. Isso, isso, muito legal. E aí, um cara nadou, pedalou e eu corri... Quem nadou? Nadou o índio, pedalou o Bechara e eu corri junto com o Juca e mais uma galera. A gente ia andando e eu corri. Será que eu descobri até uma homenagem aqui para o João? Eu descobri, não era como você, mas eu era um amigo, um cara que eu gostava, mas eu descobri que eu gostava mais dele depois que ele morreu, você acredita? Porque eu falei, puta, não vou mais ver esse cara. Ele tinha muita empatia, entendeu? Tinha muita corrida, o esporte... Ainda mais a gente do esporte, por qualquer algum dos motivos que a gente perceba, ele estava no meio. Ele morreu e eu percebi que eu falei, puta, eu gostava mais dele. É verdade, é verdade. Foi uma... Mas enfim... E aí, corri e aquele ambiente de prova de Ironman de novo, foi um negócio que impressionante. Ficou de novo. Não entrou em mim. Então, o que eu acho que daria para fazer? Eu acho que 70.3 é uma medida onde você não... Daria para me retornar ao triatlon, porque a minha história do triatlon foi muito boa. Aliás, a minha performance no triatlon de jovem era muito melhor do que nas maratonas, por causa da corrida, saía ruim da água, mas me despontava bem. Então, eu acho que talvez um projeto que a gente tenha na manga é fazer um meio Ironman, né? E aí sim, me preparar para uma maratona que eu acho que a gente ainda consegue... Pô, nós vamos juntos. Quebrar as três horas. Que ano vai ser essa maratona? Você com 60, você está com 59. Não, não precisa ser 60. 59. 60, aí talvez eu faça o meio Ironman com 60, porque o meio Ironman com 60 é uma categoria que aí era a vaga fácil. Porque eu vou contar uma história para você. Você foi para o Havaí? Eu tive duas vezes a vaga para o Ironman do Havaí e não fui as duas vezes. Isso para mim é um negócio. Uma vez eu estava me separando, outra vez eu estava com problema na minha empresa e os dois momentos que eu peguei a vaga, você sabe o quanto é difícil pegar a vaga, e eu tive a sorte de duas vagas para o Ironman e não fui. Fui uma vez com o João, visitar... Assistir? Assistir e o arrependimento é muito grande. Então eu acho que eu ainda consigo uma vaga... E para fazer o Ironman do Havaí? Para fazer Kona, que é um negócio para mim engasgado com quem é que teve oportunidade para duas vezes e ter vaga e não pôr. Então eu acho que... Você tem que fazer Boston ainda. É, Boston. Boston também não tive. Você tem que fazer. Maratona de Boston... É, o desafio... O índice está o grande. É. É isso aí. E profissionalmente, o que aconteceu depois do... Quer dizer, depois do Portuga, depois do livro, você parou de correr e agora está com vontade de voltar à adrenalina. É, eu nunca parei de correr, né? Fazer esporte. É, performance mesmo na corrida. Enfim, você sabe, às vezes a gente se encontra lá para correr, mas não é. A gente sabe que quando a gente resolve correr, aí a gente vai numa programação de performance que eu vejo você fazer ainda, teimosinho e tal. Eu morro. Eu sabe, não... Teimosinho, quer correr e tal. Eu curto. É. Eu me divirto fazendo aquilo. É. Eu gosto de treinar. É, cabeça, né? Deve estar muito... Ninguém te aguenta, então você corre, fica sozinho, não fala com ninguém e é aquelas horas que passam do dia sem ter que você dar uma explicação. Você está ali um livro. Dica para vocês que não é só para quem está nessa idade. Você precisa ler um livro chamado Fast After 50. É mesmo? Só tem no Amazon.com, não tem no Amazon Brasil, não vende aqui, é em inglês. E não é para quem quer performance depois dos 50. Tem que ler esse livro para quem está na... Depois dos 35 anos tem que ler. O livro, ele é muito embasado em números, em estudos, em análises de atletas. Eles analisam... Basicamente o autor analisa quatro esportes. Natação, triatlon, corrida e ciclismo. Tá. São esses quatro esportes. E aí tem muita análise de VO2, peso, ganho de peso... Ah, tem uma análise técnica, não? Sim, o cara faz... O autor é o Joel. Joel, eu não me lembro o seu nome. Ele vai desde o início e ele vai até os 80, 90 anos de idade. E ele analisa todas as categorias, as faixas de idade. Não é um livro só de esporte, é um livro de biologia. É... A queda do VO2 associada ao peso que você ganha, blá blá blá... Perda de massa. Perda de massa, tudo. E ele fala que a grande perda começa depois dos 50. E ele fala que quando você continua buscando a performance, a queda do VO2 de 1% ao ano. E se você não faz uma atividade física, ela pode chegar 4% ao ano. É mesmo. Quatro vezes maior para quem não faz. Mas estou te falando isso pelo seguinte. O que ele diz é... É mais importante a gente treinar com intensidade, que é o que você faz, e menos volume. O ideal é fazer os dois. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, vai para a intensidade e vai menos para o volume. Eu estou nessa pegada. Com mais intensidade. A gente já tinha discutido isso, né? Hoje o meu treino se baseia no máximo uma hora, uma hora e dez com muita intensidade. Então a corrida... O que você faz? A corrida... O que você está fazendo de ginástica? Hoje eu faço um exercício que eu... Marombeiro, né gente? Parou de correr aí. Marombeiro. Galã, galã. Galã precisa estar sempre bom. Camiseta apertadinha, ó. Galã tem que estar sempre em ordem. O que eu faço? Eu faço muito querobel, faço muito peso com o corpo. Eu gosto de barra, flexão, esses que eu acho que agridem mesmo. E o querobel, eu descobri que é um exercício totalmente completo. O que é querobel? Querobel parece uma chaleira, uma bola com uma alça. Não sei se vocês viram. E dá para você fazer diversos movimentos, sempre em cadeia aberta, que a gente chama. Quando está movimentando o querobel, você está mexendo perna, está mexendo braço. E ele é de uma intensidade muito grande. Então eu faço... Eu geralmente faço uma corrida que eu vario o tiro aí entre 25 e 30 minutos. E faço os outros 30 minutos de querobel com bastante intensidade. Então eu chego a fazer uma hora com bastante intensidade. Então eu tirei a endurance, que é o contrário do meu track record de endurance. E as pessoas acham que a gente fica mais velho, tem que pôr mais volume e menos força. É o contrário. Tem que pôr menos volume e mais intensidade. E a musculação sempre foi um negócio importante. Lembra que a gente conversava antes das coisas? Que eu fazia uma musculação de marombeiro. Eu sempre fiz muita intensidade. Porque as pessoas reclamavam da condição muscular no final das provas de endurance. E eu nunca tinha passado isso daí, entendeu? Então existe ainda essa história de que muita musculação vai te tirar a velocidade. E não é bem assim, não é? Desde que você tem uma fibra específica, vai. Então eu vou ler o livro, eu acho que é bem bacana essa história. Esse desafio dos 50 anos. Agora eu acho que é muito mais a gente se conhecer, né? Nada com uma maturidade, você vai conhecer. Sabe aquilo que você consegue performar, de que maneira você vai fazer. Amigo, você come tudo, bebe a sua vida normal, você é muito regrado. Você está mago, você está com quase 50, você está zerado, você está bem. Estou bem. Eu não saio do peso há muitos anos. Claro que na maratona você acaba ficando um pouco mais seco. Eu tenho uma dieta basicamente que me restringe muito carboidrato. Até eu li que o carboidrato é um negócio que na minha idade já é mais difícil. Então eu restringo muito carboidrato, tomo muita proteína. Não suplemento, eu tomo zero quase suplemento, porque eu não estou... Mas como bastante carne, sabe? E bebo, eu bebo. Eu bebo socialmente, eu gosto de vinho, eu gosto de cerveja. Eu não me privo a essa história. Não, fica muito chato essa, entendeu? Então eu acho que esse balance, que eu acho que é a coisa mais legal quando você chega em uma maturidade. E cuidar do corpo, porque se você engorna muito, depois para tirar é difícil. E não pode parar. Se você para na nossa idade, ferrou. Não volta mais. É, perde muito massa, eu acho que é isso. O programa está acabando? Já, mas... Você me pagou duas horas. Não é frito. Profissionalmente, depois do Portugal, o que você fez? Ah, eu até contei para você que eu montei uma palestra aí, chama Treinando a Reinvenção. Eu usei o lado de esporte para alguma coisa que eu tive que fazer e me reinventar na parte profissional. Tive uma briga muito grande e familiar e eu conduzi uma empresa de família há muitos anos. Eles, a família dona da Águas Petrópolis. Isso, isso. E aí a partir desse momento que os meus pais se foram, a briga se estendeu para irmãos e ficou muito ruim. Teus pais faleceram, vocês assumiram o comando e teve uma ruptura. Eu sempre tive o comando, mas quando meu pai e minha mãe faleceram, houve uma briga desse comando. Eu ainda sou o maior acionista, mas tive um problema muito grande e me afastei disso, entendeu? Isso me trouxe muita chateação. Opção sua é se afastar. Opção minha é me afastar e a partir daí eu tive que me renovar, entendeu? E aí eu vi que a resiliência do esporte poderia me trazer uma situação empresarial diferente. Então eu me reinventei totalmente. Eu fui para uma área de tech, de empresa de tecnologia com RFID. Depois eu saí desse universo, ainda eu consegui vender, tive sucesso com isso daí. Vendi essa companhia. Você vendeu a Rastrabilidade? Vendi a Rastrabilidade Brasil. Para quem você vendeu? Eu vendi para o próprio sócio que a gente tinha. Hoje é uma empresa que se chama BioNTech, que é líder no mundo de etiquetas de RFID. Então a gente criou uma história bonita. Isso me deu canja para falar assim, bom, eu acho que essa resiliência e o foco do esporte podem ir para outras atividades. Aí comecei a estudar muito o mercado de energia e abri há cinco anos atrás uma comercializadora de energia. A gente está indo super bem e estou me especializando nisso. E agora talvez indo para o lado de carbono, um fundo de carbono. Então estou me reinventando. Eu acho que esse é o grande legado que a gente traz do esporte. Treino, resiliência, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho, longe de ter a receita, mas eu acredito que para mim a receita de envelhecer bem é ser magro, fazer atividade esportiva e se reinventar profissionalmente. Eu acho que sim. Você sabe que eu tive um problema com meu pai de Alzheimer muito grande. Ele sofreu de Alzheimer. Meu pai era um cara forte. Ele era muito ativo empresarialmente, embora seja de uma maneira empírica, ele não tinha estudo nenhum. Mas o Alzheimer foi a hora que ele resolveu se acomodar. O crescimento disso é muito grande. Então eu tenho isso, uma experiência própria. Eu acho que essa história dessa atividade, você está ativo para novos desafios. Eu acho que isso faz parte do envelhecimento sadio. Você está magro, sim, não tenho a dúvida. E atividade esportiva. Essa oxigenação que traz esse foco que a gente tem no esporte, quem é competitivo, isso ajuda muito. Acabou. Acabou. Eu quero te agradecer uma homenagem. Eu não perguntei, mas eu vou perguntar depois, senão o diretor me dá bronca aqui. Mas só para falar que eu sou seu fã, você sabe. A gente vira um amigo. É verdade. Você é um fã. Eu tenho a chance de ter um amigo que era meu fã e virou meu amigo. Mas o cara que conseguiu grande parte, eu posso estar errado, mas eu acho que grande parte do que se construiu na USP, na ciclovia hoje em dia, é parte do que o Portuga fez desse jeito, brincalhão, marrento. Mas um cara que tinha um nível de performance muito acima da média do que os faria-limers hoje, o termo faria-limers, tinham. E ele virou esse enigma, esse personagem, mas na verdade é esse cara real que vocês estão vendo aqui. Mas esse personagem catapultou essa performance para amadores que eu fui contaminado e também disseminei isso depois dentro dessa onda que ainda hoje o esporte vem trazendo. Então, obrigado pelo papo. Obrigado. Antes da gente acabar... Só quero falar uma coisa antes da gente acabar. Essa história de amizade no esporte que a gente faz, o esporte amador, foi o que me traduziu também de torcer. Eu consegui torcer por outra pessoa. Você ia ser o meu grande algoz na corrida. E eu torcia para isso acontecer. É incrível esse sentimento, entendeu? Eu comecei a torcer para você. Porque eu acho que você ia me impulsionar mais. Eu acho que você ia me criar novos desafios. Então, essa simbiose que a gente fez, além da amizade, foi um negócio incrível. Kim Roa, você vê o Ronaldo Fenômeno. O Gaúcho. Sim, sim. Ele é o enterista também. Você pega o Roger Federer com o Nadal. Sim, sim. Óbvio, outro nível. Sim, sim. Mas... Não tenha dúvida. Eu acho que é um cara de melhor performance vai sempre te puxar para outro nível. A última pergunta tem que ser rápida. O que é performance para você? Performance para mim é executar aquilo que você planeja. Acho que é isso que é performance para mim. Valeu, Leilão. Valeu, irmão. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E tem mais conteúdo novo vindo pela frente aí nos próximos meses. Valeu. Obrigado.